Eu posso juntar qualquer item do Minecraft Um escudo combinado com uma lava vira um escudo de lava Já um peitoral com enderpeel vira um peitoral do fim E vou usar esses itens para derrotar os 3 bosses mais fortes do Minecraft Mas pra fazer tudo isso é necessário esse craft aqui E eu já tô vendo o meu primeiro item bem aqui na minha frente Vem aqui galinha, me dá uma carne crua aí rapaz Aí, beleza, o primeiro item eu já tenho É claro que eu vou precisar de madeiras, então aproveita e já pega bastante Já aproveitar e fazer uma picareta Calma aí, aquilo ali é uma vila? Cara, essa vila aqui vai ser perfeito pra mim Até porque eu consigo tá pegando pedras aqui rapidinho E agora sim é muito fácil Grafitamos aqui uma fornalha E agora é só colocar o craft certinho do jeito que tava Pedras aqui embaixo e madeira aqui em cima E agora tá vendo esse item aqui na minha mão? Ele se chama combinador Mas o que é isso aqui? Ah, ele tá falando pra eu tá combinando uma enxada de pedra Junto com uma muda de carvalho? Tá gente, de verdade, eu tô muito curioso Por que tá combinando uma enxada de pedra junto com uma muda? Isso não faz sentido nenhum Mas pra pegar mudas um pouco mais rápido É fácil aqui com uma espada Então vamos lá, Minecraft, me ajuda, mano Eu tô ansioso, eu quero ver qual que é o primeiro item Aí, boa, finalmente Dentro do combinador colocamos uma enxada de pedra E depois uma muda de carvalho pra ter o que? Destruidor de árvores Inclusive o meu próximo passo é juntar uma batata com uma cenoura Qual item será que vai sair? Ah, eu quero ver como que funciona esse destruidor Ah, eu tenho que confessar Pelo nome eu esperava o negócio um pouco mais rápido Será que eu tenho que clicar com o botão direito? Olha isso Caraca, mano, com apenas um clique eu consigo destruir uma árvore inteira Tá, esse item aqui é perfeito Ao mesmo tempo que ele é muito bom, é muito satisfatório E mano, olha o tamanho dessa árvore aqui Aí a gente só chega aqui embaixo E com um clique ela simplesmente sobe Tá, mas meu próximo item pra combinar são batatas e cenouras E uma coisa que eu tô vendo é que nessa vila tem aqui plantação Vila de dar licença aí que o Hirtão tá passando e destruindo toda essa vila, moleque Ô, 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 calma aí Não me olha assim não, viu? Como é, amigo? Ah, então calma aí Eu coloco aqui uma batata e agora a gente coloca uma cenoura E não, 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 não Calma aí, quê? Gente, vocês tão vendo isso daqui? É tipo literalmente uma batata e uma cenoura dentro Mas com isso a gente pode juntar novos itens Que é uma espada de pedra junto com uma picareta de pedra O Minecraft tá falando que esse item aqui ele consegue recuperar 10 barrilhas de fome Ah, será que isso daí é verdade? Não é isso que a gente vai tá testando Até agora eu tô com 3 barrilhas de fome Então é claro que vai tá enchendo Preciso correr mais de um lado pro outro E depois de ficar andando por horas e horas Eu literalmente tô morrendo de fome Não é sério, preciso comer essa batata aqui urgente Então vamos lá, 3, 2, 1, é nada Mano, o negócio recuperou tudo Ah, como eu não sou nada bobo Deixa eu tá vazando mais Até porque esse daqui é perfeito E já vou direto na caverna mais próxima que eu consigo tá encontrando Mano, eu quase morri nesse pulo O próximo item que a gente vai combinar é bem fácil, né? Então já faço aqui, ó Uma picareta de pedra E também a espada Será que eu coloco a picareta ou a espada primeiro? Deixa eu fazer desse jeito É, não deu certo Então calma aí Se a gente inverter Temos nada mais nada menos Do que uma aberração Gente, vocês tem noção que isso daqui é uma picareta e uma espada juntas? Mano, isso daqui é muito bizarro E é claro que com ela eu consigo tá minerando E isso daqui é bem legal Só que você vai falar, Hartão, não tem nada demais Mas calma aí Se eu apertar um botão Olha só isso Mano, eu consigo tá minerando muito Mas muito, mas muito mesmo E se eu sair clicando aqui Nem maluco a gente vai parar nas camadas mais profundas do Minecraft Em questão de segundos É, desse jeito não é tão bom também não Mas uma coisa que eu tô percebendo É que esse treino aqui quebra qualquer coisa Tipo assim, se eu sair clicando aqui Ele consegue tá quebrando terra Consegue tá quebrando pedras E até mesmo se eu quiser eu consigo tá quebrando a árvore Isso é muito bizarro Mas é claro que ela não é só uma picareta Mas e sim uma espada E como tá anoitecendo Eu vou tá testando ela O primeiro mob que aparecer aqui na minha frente Mano, eu vou cair num soco Ah, mano, fala sério Logo o Enderman Tá, eu não tenho medo de Enderman não Então vem Vai, vem aqui Ai, calma, calma Que eu tô sem proteção nenhuma, véi Eu tô sem armadura Sem escuta Nem nada Então lutar contra o Enderman Vai ser, é, um pouco complicado Ah, eu tenho que confessar Que essa espada não é nada boa O legal mesmo é sair minerando por aí Que nem maluco Eu já vou aproveitar esses ferros aqui No meu inventário Pra tá colocando pra assar Isso porque eu vou testar uma loucura Eu vou juntar um peitoral de ferro Junto com uma Enderpearl Será que vai sair alguma coisa? Eu não faço a mínima ideia Mas como ainda tá faltando um pouquinho Esse arongolha aqui vai tá me ajudando Oh, 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 calma aí, calma aí Vou pegar aqui meus blocos E simplesmente subir uma torre Agora esse bobão aqui Não consegue tá me pegando Aham, temos ferro E juntando com mais esses ferros E eu nada mais, nada menos Do que o nosso peitoral Mano, agora sim Chegou a hora É da gente pegar esse peitoral Colocar bem aqui no meio E com uma Enderpearl A gente convidar pra ver O que que vai sair E... Mano, não é possível Ah, olha isso Gente, eu apresento pra vocês O peitoral do fim Onde além de ser muito bonito E parecer com Obsidian Se eu apertar uma simples tecla Eu consigo tá Me teletransportando É, e não foi pro melhor local Eu tenho que usar melhor Meus itens Mas mano, olha isso É só eu olhar E simplesmente eu tô ali Na verdade é que tem uma galinha Então, a gente olha Certo Eu olho pra ela E pronto Eu tô do lado dela Mas agora chegou o teste Se eu olhar aqui pra cima Nossa, velho Vai parar muito alto Será que eu consigo Me teletransportar Várias e várias vezes Mano, eu consigo Tá Isso daqui sim É muito, mas muito bizarro Então liga na altura Onde eu tô Tá perto ali dos 500, né Então se eu chegar aqui Simplesmente Tô me teletransportando E a gente chega na camada 1000 Ou seja Eu tô acima do limite Do Minecraft É, o problema agora É que só vai demorar muito Pra eu tá caindo Aproveitando esse tempo Que eu ainda não cheguei no show Eu quero que você Se inscreva aqui no canal E esse tempo foi o suficiente Pra eu fazer o MLG Mais incrível do mundo O Minecraft agora Tá me desafiando Juntar uma tocha com ferro E bom, tochas é claro Que eu consigo Tá pegando aqui nessa vila É bem simplesinho E ferro também Eu só tenho dois Mas creio que já sirva Pô, calma aí A gente consegue Uma tocha de ferro? Pô, mano O que que isso daqui Pode ser interessante? É só, tipo Uma tocha de ferro Não faz sentido nenhum Ah, beleza Vamos lá Vamos ver se ela ilumina Pelo menos Calma aí, mano O que que aconteceu aqui? Por onde eu coloco essa tocha Ela vai transformando em ferros Cara, não é só isso Porque eu consigo tá encontrando aqui Também carvão E bloco de cobre Calma Isso daqui é um blocão De ferro, véi Ai, que perfeito Eu tô rico Nossa, nunca mais Eu vou precisar Tá mineirando ferro na minha vida Tá, realmente Essa tocha aqui é boa E sabe o melhor de tudo? É que essa tocha aqui é infinita Quando eu coloco ela no chão Posso simplesmente quebrar E colocar em outro local Cara, cara Eu nem sabia Eu vou transformar Toda essa casa do villager aqui Ó, villager Chega nessa casa de madeira Aqui todo bobão Vai receber casa melhor Parando pra pensar Que essa casa aqui ficou horrível O que será que acontece Se eu juntar uma bota de ferro Junto com o olho de aranha? É isso que a gente vai descobrir agora E aranhas é claro Que nas profundezas Que a gente encontra Mas nem tanta profundeza assim, né? Deixa eu cair fora Senão daqui a pouco O ar nem aparece Eu ainda tô muito fraco Pra tá derrotando ele Ih, se liga só Aranha Aranha vem aqui Que eu preciso do seu olho Tá lá, não dropou o olho Olho de aranha Então vai ser mais difícil Do que eu pensava Vai, vamos lá minha filha Eu só preciso de um item seu Mas daqui não dropou nada E essa também não Não é possível Mais uma aranha Então vem aqui por favor Fala pra mim que você vai dropar Uh, finalmente Opa, opa, opa Calma aí que aqui tem um baú E pá Beleza, tem ferro Ferro infinito eu já tenho Eu não posso tá esquecendo das botas Pois é com elas Que a gente vai tá juntando Esse olho de aranha Cara, agora eu tenho aqui Botas de aranha Será que eu vou virar Sei lá, o Homem-Aranha? Bom, pelo menos ali Tá escrito Spider-Man Olha, tem que confessar Que soltar areias Não tá dando muito certo Até porque não tá acontecendo Nada Uh, calma aí Que isso? Ah, não Calma aí Cara, eu consigo tá escalando Coisas agora Se liga só Se eu quiser eu consigo tá escalando Essa árvore Igualzinho uma aranha Tá, isso daqui é um pouco complicado Mas nada é impossível Não, tem que confessar Que isso daqui é muito da hora Mas eu ainda prefiro Ficar me teletransportando Pros lugares bem aleatórios Eu acabei fazendo Uma nova espada picareta Mas pelo que eu sei Se eu colocar um ferro Eu consigo tá melhorando muito Ou seja A partir de agora Eu tenho uma espada picareta de ferro E com ela é claro Que eu consigo tá quebrando Muito mais, muito mais blocos E o melhor que dessa vez É possível tá quebrando os minérios Então eu posso tá quebrando Qualquer um que encontrar Principalmente diamantes Cara, já tem diamantes aqui Olha isso Uh, calma aí Eu tô escutando um barulho É nada Ah, mano Fala sério Tem um Warden Bem aqui na minha frente Bom, chegou a parte Da gente derrotar O nosso primeiro boss Não quero nem saber Vem, 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 vem Ah, tô chegando nada, véi Nossa, eu tô percebendo Que essa armadura Que eu tenho Ela me dá muita proteção Quer dizer Nem tanto assim Vamos, vamos, vamos Que eu consigo Cara, essa batalha aqui Tá sendo intensa O pessoal tá me teletransportando Vai, Hortense Te transporta Cadê o Warden? Cadê o Warden? Eu só tô escutando ele Não tô chegando nada Uh, eu não consigo me acertar Ah, esse bicho aqui É totalmente noido Ah, não Fiquei preso na parede Sai daqui, Zul O que você tá fazendo aqui, rapaz? Vai, vamos, vamos, vamos Ah, não, não, não Calma, calma, calma Velho, não é possível, mano Essa espada aqui Não vai matar nunca esse Warden Mas tô sentindo Que tá faltando pouco Olha, ele já recebeu Uma explosão de Reaper Que já deve estar Me ajudando muito Vai, 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 vai Ai, não Ele me jogou na parede Ah, vem aqui o Warden Que a partir de agora Você vai ser derrotado, rapaz Uh, boa Primeiro boss concluído E lembrando que eu tenho Ainda dois bosses Pra ser derrotados E, é claro O próximo vai ser o Wither Gente, desse jeito aqui Não vai dar não, mano Eu tenho que combinar Alguma coisa aí Que seja, sei lá Um explosivo E eu já vou começar Com a ferramenta que eu tenho Que é a principal Onde a gente vai dar Um upgrade de diamante Moleque, uma espada Picareta juntada E tudo isso Feito de diamante Tá louco Rapaz, calma aí Que eu quebrei muito bloco Em poucos segundos Se liga só nisso Eu consegui fazer Um buraco gigantesco Dentro do Minecraft E confessar Que até que ficou bonitinho, vai Gente, o próximo item Que eu preciso estar juntando Vai ser um escudo Então eu já faço aqui o escudão E agora eu tenho que estar Indo lá pro Nether E a passagem do Nether Tá logo ali na frente Bom, eu acabei de dar uma ideia Que vai ser fazer aqui Um balde Como tem água Bem ali na frente Claro que eu vou estar Pegando aqui um pouquinho E vou transformar Todas essas lavas aqui Em obsidian E bom, aí eu simplesmente Veio aqui e quebro tudo Mano, não quero nem saber Eu vou aproveitar E já quebrar esse portal inteiro Quebrar aqui embaixo também Por que não, né? E aí sim eu tenho 25 obsidias E dá pra fazer Tranquilamente um portal E usando esse silex E um pouco de ferro Já tenho o meu esquerro Direto para o Nether Bom, agora sim Eu consigo estar Usando aqui o nosso escudo Eu só preciso estar Mesclando esse escudo Junto com uma Nether Rec E agora eu tenho Um escudo feito de lava Já apareceu O meu próximo objetivo Que são espadas de ferro E também Blaze Rod Tá, mas antes desse Eu estar admirando aqui Um pouquinho o meu escudo Bom, se eu entendi Se algum mob Tentar me atacar E eu tiver com esse escudo Eles simplesmente vão começar A pegar fogo E dá pra perceber Que eles estão pegando fogo legal E tá me protegendo Então isso tem que ser perfeito, mano Vai, bichão Sai daqui Ah, tem um templo do Baxião Só que, bom Tem um templo do Baxião E eu não quero A única coisa que eu quero mesmo É esse Ai, quase que eu caí Quase que eu caí Tá, eu não faço a mínima ideia Do que que aconteceu Mas o interessante Tá bem ali na frente Sai daqui Esqueleto E oi Blaze Onde você tá indo, rapaz? Não foge de mim não Você tá com medo? Aí, beleza Uma Blaze Rod Cara, você tá melhor de tudo Não precisa estar usando blocos Pra tá subindo não Só chegar aqui, ó Tranquilabes Então agora Espada de ferro Cara, eu tô bem curioso A gente vai juntar uma espada de ferro Junto com uma varia de Blaze Pra ter uma espada de Blaze Tá, eu tenho que confessar Até que faz muito sentido Ô, 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 ô Calma aí Então o Ghast vem ali na frente E o Ghast se prepara E põe o Hurtão aqui Tem uma espada Vai conseguir chegar Pra derrotar ele aqui? É, aparentemente não Ai, ai Bateu o esqueleto Tem um esqueleto aqui Ele vai sentir o poder da espada Tá, essa espada é boa Tá acontecendo muita coisa Aqui ao mesmo tempo, véi Vai, joga a bola de fogo aí Que você vai ser derrotado Uou, 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 uou Calma aí Vocês tão vendo isso? Cara, tem uma parte de um Wither aqui Quase, é, pronta Calma aí Deixa eu tirar esses Blaze aqui Que tão me atrapalhando Uma espada de Blaze Derrotando Blaze Tá, isso daqui é legal Mas se liga só isso Se quiser Eu posso tá invocando Nada mais, nada menos Do que o Wither Mas gente Ainda não é o momento Porque eu só preciso Mais de um item Inclusive deixa eu aproveitar Minhas obsidias Pra juntar esse portal E tacar ele fora Aqui desse mundo E pra derrotar o Wither Mais fácil Eu vou tá juntando Um arco Junto com um foguete Cara, alguma coisa Deve sair daí Então primeiramente Eu já faço aqui O nosso arco Picada de açúcar Dá pra perceber Que tem bem ali Cara, por que que eu tô nadando Se eu posso simplesmente Me teletransportar Às vezes eu esqueço Dos meus superpoderes Estou aqui nas profundezas Em busca de Creepers Cara, não preciso nem dizer Creeper tem em todo lado Essa quantidade de pôrvores aqui Já vai ser o suficiente Ah, pelo que eu sei É só colocar desse jeito A gente tem um papel E desta maneira Eu tenho foguetes Ó amigão Fica atirando flash Aqui daqui a pouco Eu vou atirar foguetes em você, viu? Então vamos lá Colocamos arco E ao mesmo tempo foguetes Cara, saiu um Lança foguetes É claro Lança foguetes Mano, o que é isso? A partir de agora Eu estou preparado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já coloca bem aqui em cima E invocamos nada mais Nada menos do que o Wither Ah, se prepara o Wither Que você vai ser derrotado aqui Só com os foguetes O cara tira muito dano Tira muito dano Ah, olha isso Cara, a vida dele tá descendo Igual água E eu vou que dá pra continuar Atirando nele Mas agora Já que eu tenho minha espada Bem aqui Bom, o Bão vai ser derrotado Pela minha espada de Blaze Só mais alguns tiros E já era Derrotamos o Wither Boss Derrotamos o Wither Então isso quer dizer Que só falta um boss Que é o Ender Dragon E existe uma maneira De chegar muito rápido Lá no The End Usando apenas um item E ele vai estar usando Diamantes e também Olho do Fih Porque é claro O Ender Pio eu não tenho Então é por isso Que eu já vou me teletransportar Até eu conseguir Tá achando pelo menos Um Enderman por aí Assim, todo mundo sabe Que não é tão fácil Ficar encontrando Endermens, né Vai, vai que eu acho um aí Opa, calma aí Que eu vi um Olha ele ali Então calma aí Você teletransporta o Gorgafé Mano, quero nem saber, velho Sem respeito Nenhum Ah, mano Será que ele fugiu? Sai daqui, pequenininho Você tava atrapalhando, mano Vem, vem, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vai que você vai Você derrotado Não foge de mim não Ué, o Ender Tá com medo? Aí, boa Ué, calma aí Ele dropou 4? Será que essa espada Ela consegue estar Multiplicando os itens? Ah, aparentemente sim Eu não sabia disso Olha o tanto de osso e flash Que eu consigo Mas aproveitando As Blaze Hodes Colocamos aqui Certinho, bonitinho Sai daqui, zumbi Vai saber? Explode aí, vai Mas finalmente Diamantes e olho do Fih Dá pra perceber Que eu tenho aqui Um teletransportador Gente, não faz sentido Eu tenho um teletransportador Aqui no meu peito Pra que que eu vou precisar Desse item? Bom, simplesmente por isso Que se eu der apenas Um clique Vai sair uma explosão E eu vou parar direto Lá no dente E mano, aqui fica fácil, véi Só jogar os foguetão aqui Vai explodir todos os cristais existentes E agora sem segredo nenhum Só atirar aqui, ó Desse grandão Calma aí que eu tô acertando Ih, rapaz Acertante cheio Nossa, agora sim Derrotamos Derrotamos os 3 bosses Mais fortes do Minecraft Apenas utilizando o itens Que eu juntei Se você gostou desse vídeo Eu tenho certeza que vai curtir Mais esse daqui Que tá parecendo Fica aí nesse vídeo Não sou eu que tô recomendando É o YouTube